Você tem acompanhado aí nas últimas semanas que nossas equipes já estão, né? Percorrendo o Rio Araguaia, mostrando a chegada dos primeiros turistas, mostrando todos os preparativos para a temporada. E a Record TV Goiás fez ontem o lançamento da cobertura da temporada Araguaia 2023. Depois de uma parada por causa da pandemia, o projeto Record no Araguaia está de volta com muitas novidades e o Douglas Fernandes mostra pra você. Uma imagem que marca a memória de qualquer pessoa. O pôr do sol que surge às margens do majestoso Rio Araguaia é um espetáculo à parte. E quando as praias de areias claras e águas doces surgem ao longo dos 2 mil quilômetros de extensão desta beleza paradisíaca, é sinal que a temporada já começou. mobilizando órgãos e entidades ambientais que pretendem mostrar que é possível desfrutar de tudo isso sem depredar os recursos naturais, principalmente do bioma cerrado. O Rio Araguaia representa, desde a sua nascente até o seu deságue no Tocantins, todo o bioma cerrado, mostrando a sua recuperação dentro do processo do Araguaia, principalmente do Aruanã, levando as pessoas à conscientização do cuidado com a água, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com os animais, mas principalmente com a responsabilidade de sustentação social. Eu fico muito contente em poder participar disso diretamente. Enquanto presidente da comissão, nós fortalecemos essa parceria. Goiás Turismo, setor empresarial, prefeitos municipais, secretários municipais de turismo, os parqueiros, que são os nossos guias de pesca esportiva, e na temporada do Araguaia viram os condutores dos turistas para os acampamentos, os retornos, os passeios pelo belíssimo Rio Araguaia, que nós consideramos o mar dos goianos. E para mostrar toda essa riqueza natural, a Record TV Goiás colocou o pé na estrada e desembarcou novamente na cidade de Aruanã para a retomada de um projeto ousado na praia dos goianos, Record no Araguaia. Cerca de 120 profissionais de diversas áreas da emissora estão ligados diretamente na execução desse projeto. Esse é o nosso objetivo, fazer com que o turismo seja valorizado no nosso estado, e da mesma forma como a gente lutar pela preservação do meio ambiente, que foi uma das maneiras que a gente levantou nesse projeto. Firmamos um compromisso de trabalhar em prol de uma educação ambiental, fazer com que as pessoas respeitem o meio ambiente, porque a biodiversidade é muito grande lá e ela precisa ser preservada. O projeto surgiu da necessidade de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de cuidar e preservar uma das maiores riquezas naturais de Goiás. A primeira edição aconteceu em 2019. Logo depois veio a pandemia e cancelou toda a agitação que acontecia durante a temporada. Agora o Record no Araguaia está de volta, cheio de novidades. No mês de junho todo, de julho, a Record vai estar presente lá com equipes de jornalismo, e a gente durante dois finais de semana completos, no final de semana do dia 15 e dia 22, a gente vai ter uma arena lá que vai ficar mais de 15 dias funcionando. Na realidade ela vai ficar o mês todo de julho funcionando. E a gente vai levar, inclusive, o balanço geral lá no sábado do dia 15 e do dia 22. Nós vamos fazer dois programas ao vivo de lá, mas durante toda a temporada, nossas equipes vão estar, né? Tanto lá nas praias, acompanhando as festas, quanto na cidade também. Então, além das entradas ao vivo durante a programação na temporada de julho, nós vamos fazer dois balanços geral, dois programas ao vivo lá do Araguaia. O Araguaia é a praia dos goianos, então a gente já espera o mês de julho, as tão sonhadas férias de julho, para a gente poder ir para o Araguaia. Mas é muito mais do que se divertir. É a gente preservar o meio ambiente, a gente estar em contato com o meio ambiente, é a gente levar as nossas crianças para viver aquilo que a gente viu na infância, e claro, sem consequências grandes de poluição, né? Da cidade estar crescendo cada vez mais para a beira do rio. Então, assim, a gente tem que manter essa cultura, mas com respeito ao meio ambiente. O lançamento do projeto reuniu vários parceiros que acreditam que é possível conscientizar entretenimento, diversão e preservação da natureza durante a temporada do rio Araguaia. Uma pequena parte da programação que será realizada foi apresentada durante este coquetel comemorativo. Aqui em Goiás, a gente dá o exemplo, tem acontecido em outras temporadas, e essa é a tônica principal da temporada deste ano. O goiano curte, mas o goiano também cuida. E o governo também tem cuidado bastante com projetos ambientais importantes, inclusive o principal deles que está em andamento, que é o de recuperação das nascentes do rio Araguaia. A Unimed Goiânia tem, dentro do seu DNA, algo que a Record também tem. Essa preocupação com a comunidade, a preocupação com o meio ambiente, preocupação com a educação, preocupação com a cidadania. E isso nos faz irmãs à Unimed, à Record. E através do Instituto Unimed, recém-criado, nós podemos estar juntos nessas ações e levar a todas as comunidades educação, dignidade, cuidado. O levantamento feito pelo governo do Estado revela que as cidades ribeirinhas esperam receber cerca de um milhão de pessoas durante a temporada do Rio Araguaia. A Rua Anã, por exemplo, que tem 15 mil habitantes, espera receber algo em torno de 400 mil pessoas até o fim de julho. Agora você já parou para imaginar como é organizar uma cidadezinha do interior para receber tanta gente? Já vamos para a 19ª temporada, menos os dois anos da pandemia. Portanto, a gente já está acostumado. A cidade está pronta, bonita, limpa. E eu aproveito o seu gancho e peço a você, turista de Goiás, do Brasil e do mundo, nós estamos recebendo muito turista internacional, tem muita gente lá. Venha para a Rua Anã, venha participar conosco dessa maravilha. Inclusive, a Record estará lá conosco ao longo desse mês de julho. Então, venha para a Rua Anã. As praias estão limpas, bonitas, muito esporte náutico, muita pesca e muita atração na Praça Central. Teremos shows e muitas outras coisas. O Araguaia é navegável em grande parte do seu curso. Mesmo volumoso, tanta água que não acaba mais precisa ser tratada para o consumo. A Saneago realiza desde 2019 investimentos no setor para garantir o abastecimento durante o período de consumo elevado. E a Record Goiás vai mostrar como isso é possível. Foi aumentado significativamente o índice de reservação. Nós tínhamos em torno de 700 mil litros de reservação. Ampliamos mais um milhão, ou seja, foi para um milhão e 700 mil litros. Além de expansão de redes, reforço nas redes. Então, está muito seguro para que todos vão lá, possam curtir a temporada na Araguaia, sem problema de falta de água em suas residências. Entre as curiosidades, vamos desvendar como são levantados os pequenos e grandes acampamentos que se formam ao longo do rio Araguaia. E já adiantando que a rede hoteleira está com quase 100% de ocupação. Nós estamos preparando nossa equipe para atender nosso hóspede com bastante agilidade e comprometimento. E fazer um serviço de encantamento. Porque eu acho que o mais importante é o que a gente deixa, a lembrança, a memória afetiva, a memória sensorial pela comida, pelo trato, pelo trajeito. Nós estamos preocupados muito com isso. Uma preocupação durante o período de festa é a imprudência e irresponsabilidade, principalmente no trânsito. O Detran Goiás já preparou um plano de ação que vai atuar tanto nas cidades quanto nas rodovias para coibir os excessos. E a gente também vai ajudar nessa campanha educativa. Estaremos em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, fazendo ações nas estradas para evitar a excessiva velocidade, para que o cidadão turista de outros estados, cidadão goiano, vá e volte para casa de forma segura. E teremos ações também educativas na cidade de Aruanã. Além disso, iremos levar também para Aruanã, balada responsável e outras operações que a gente está pensando construir em parceria com o município, em parceria com a Record. Para garantir todas essas ações de preservação da vida e do meio ambiente, a temporada do Araguaia conta com o apoio do governo do Estado. Um investimento que o presidente da Goiás Turismo diz ter retorno garantido. A grande festa dos goianos, então o Estado aposta muito, desde a segurança pública, da infraestrutura para eventos, shows, para a questão ambiental. E a gente tem estimativas aí, pesquisas concretas, que em torno de 150 milhões de reais vão ser injetados na economia no meio dos 30 dias, nas seis ou oito cidades, porque tem outras cidades que também têm Araguaia. Então é um grande investimento do Estado e, obviamente, todo investimento que a gente faz nesse mês de julho, as pessoas trabalham para se sustentar. Boa parte dessas pessoas se sustenta o resto do ano. Então não é só turismo, não é só lazer, é uma política social também. Então é só aguardar mais um pouquinho, que tudo o que acontecer na temporada do Rio Araguaia, você vai ver aqui no Record no Araguaia. Que legal, né? E a gente conta com a sua audiência, você de casa, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, acompanhando aí a Record TV Goiás. E contamos também com a presença de todos vocês que vão lá para a região do Araguaia, nos eventos que nós vamos organizar e participar lá em Aruanã. Eu, pelo menos, vou apresentar dois programas, dois balanços geral ao vivo lá de Aruanã. E a gente vai ter muita coisa bacana e mostrar como é que vai funcionar o Mar dos Goianos dessa temporada. Então, fique ligado na nossa programação. Obrigado aos parceiros, às pessoas que acreditam no projeto e nos eventos organizados e realizados pela Record TV Goiás. Parabéns à equipe, né? Departamento comercial, jornalismo, marketing, toda a estrutura da Record. São dezenas de profissionais envolvidos aí nesse projeto para a gente mostrar a beleza do Rio Araguaia.